Olha aqui, e você nem parece uma menina direita, tá? Ficam lá dentro rebolando que nem uma... Que nem como o quê, Mike? Uma Maria Chuteira? Então é isso que você pensa de mim, né? Devia ter escrito na legenda do telão. Maria Chuteira. Não precisa escrever no telão, não. Tá escrito na sua testa. Ah, é? Se você achar isso, por que você me tirou da festa? Porque você é minha amiga. E eu me preocupo com você, por isso. Amiga, né? Amiga o escambar, Marco. Eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Você não quer admitir, mas euzinha aqui, Josiane, já entendi tudo. Entender o quê, Mia? A Michael tá na cara, né? Você tá afim de mim. Mas já não tem ar suficiente lá dentro, Babi? Tem, mas não é por causa de ar que eu te chamei, não. Vou fazer isso, ó. O que foi, Michael? Algum problema? Não, não, nada. É que esse beijo que você me deu, Josiane, é só eu tendo dois pulmões pra poder aguentar tanto fôlego. Ai, mas você tem dois pulmões, né? Pronto, já dei o upload. Agora seu videoblog já tá na rede. Tu quer assistir? Quero, foi aí. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu tô com raiva. Porque eu tô com muita raiva. Eu tô com raiva demais. Eu queria saber por que que todo mundo tem que ser igual. Se vestir igual, andar igual. Não. Porque pra ser menina tem que usar aquele cabelão, aquela coisa sexy, estou se seduzindo. Tem que usar rímel. Rímel, cara. Rímel. Ai, ai, eu sou sensível, vou chorar, vai borrar meu rim, minha maquiagem, ai meu Deus. Não. Glóis. Glóis. Glóis, cara, glóis. E, obviamente, vestido cor de rosa, né? Pode faltar. Mas olha só, vem cá, chega aqui que eu vou levar de cor, dar um segredinho pra vocês. Você não precisa usar rosa pra mostrar que é mulher, tá? E nem sapato de lacinho. Odeio sapato de lacinho. Parece que foi dar o teu pé de presente pra alguém. Toma meu pé de presente com o lacinho em cima. Fala sério, né? Fala sério, cara. Sabe, cada um tem que ter o teu próprio estilo. Sua beleza interior, exterior, sei lá, você veste como você quiser. Fala sério. E minha última mensagem pra vocês é... Rosa, osa, osa, abaixa o cor de rosa, yeah! Bom, era essa minha mensagem. Espero que vocês tenham compreendido o que eu falei. E é isso aí. Até o próximo Diário de Duda, valeu. E aí, gostou? Ficou ótimo. Agora é só esperar alguém postar algum comentário. Tem certeza que não era melhor ter feito ao contrário? Eu podia ter te deixado primeiro e ter seguido no táxi. Deixa de ser boba. Você acha que eu ia deixar uma menina sozinha por aí e ir na mais de noite? É, pensando assim... E esse seu braço, hein? Esquisito aquilo de ficar tremendo, me deu um nervoso. Desculpa se eu te causo nojo. Eu falei a palavra nojo? Eu não falei, eu falei nervoso. É bem diferente. Mas agora você tá bem, né? Tem certeza? Ah, sim. Pode ir. E, Laura? Foi. Valeu. Deixei uma marca de batom na sua bochecha. Maracica, a senhora pode achar que eu estou exagerando, mas uma ótima dançarina poderia ganhar a vida fazendo isso em Cevila. Olha, não fala isso não, hein? Pera aí que eu vou pegar minha bolsa. Isso, Zika. Isso, isso. Dá uma bolsada nesse velho atrevido. Ô, Farnel, você não tem um contato aí em Cevila, não, hein? Se não for pra mim, é pro Michael, sabe? A gente ainda não desistiu de ir pra Espanha. Seria maravilhoso que a senhora está fazendo alguma coisa com... Eu, por acaso, não estou fazendo nada. Seu galetinho! Seu galetinho... Olha aqui, garota, você não tem vergonha de beijar ali na minha frente, não, hein? Meu querido, eu tenho alguma coisa com você, por acaso? Tem sim, e não finge que não tá, Babi. Hum... O que que ela tem contigo, meu irmão? Não, nada, cara. A gente é amigo. Ô, Babi. Amigo? Tem Babi, não. E tu agora, mamãe. Tá tudo bem, Kátia? Tá dando tudo errado essa noite. Mas por quê? A caldeira tá cheia, tá todo mundo se divertindo. O date veio assim triste, Kátia. Obrigada pelo apoio, Eric. Olha, eu sei que eu já vacilei com você algumas vezes, mas... A verdade é que eu te adoro, Kátia. Pedro, olha o telão rápido. Me só ficava mal com você. Vem, me só ficava mal com você, né? Tudo bem. Vou te adoro, né? Sua песao você tirou ousa. Você tirou.